Olá, preparado agora para a nossa última competência, quinta e última competência, que é conhecer uma sistemática de compras e atualização de estoques. Está bem? Mais uma vez, trazendo algumas ressalvas, reforços de informação acerca das atividades de apoio da logística. Essa é mais uma atividade de apoio. Vimos anteriormente a parte de armazenamento e agora a parte de compras e estoques. Então, percebam que essas atividades são atividades de apoio às três principais atividades da logística configuradas como área de gestão e que dão, obviamente, suporte ao nosso foco nessa disciplina, que é a parte do estoque. Vamos lá? Então, para exercer a atividade de compras, a empresa pode ter a figura do comprador ou uma área de compras. A administração de compras pode ser exercida por um setor, onde você tem várias pessoas presentes, mas é muito comum encontrar a figura do comprador. Porém, em algumas estruturas menores, é possível que quem exerce essa atividade seja o almoxarife, que é o profissional da administração de materiais, competente e com habilidades para lidar com a parte de suprimentos da empresa. Então, o almoxarife pode acumular essa função. Além de administrar os materiais, ele pode ser o comprador da empresa. Trouxemos aqui três informações que já podem configurar como as informações básicas para o início de um processo de aquisição e de compras. Mas é importante também trazer um novo reforço aqui. A empresa exerce a compra de um material ou um determinado produto sempre pela necessidade e nunca pelo desejo. Diferente do consumidor, ele pode ir atrás de um produto ou serviço pelo desejo, mas também pela necessidade. Vamos lá? Então, conhecer uma sistemática de compras e atualização dos estoques diz respeito, em especial, a três situações. Primeiro, entender as condições de preço de mercado. Se estabelecer um preço ótimo de aquisição de materiais. Isso é um fator prepoderante para o início de um processo de compras. Segundo, negociar frete. Ok? Quando existe uma compra local, isso pode ser minimizado. É mais tranquilo de você negociar. Porém, se a sua empresa exercer uma compra de importação, essas informações são acrescidas por outras muito mais complexas. Tá bom? E, por último, negociações com embalagem. A embalagem pode onerar o valor do produto. Tá bom? Matéria-primas ou insumos, produtos químicos, produtos inflamáveis, enfim, a embalagem pode onerar nesse processo de negociação no momento de compras. Mais à frente, nós trouxemos uma estrutura, um organograma, que já pode nos dar uma dimensão da importância dessa área de compras, dessa área de aquisição numa empresa. Então, de forma sintética, vemos aí nessas estruturas em cinza, nos retângulos, abaixo do retângulo azul de maior hierarquia da empresa, ali nós temos as áreas da administração de materiais, a área de finanças, comercial e produção. Percebam que na área de administração de materiais, ou na gestão de materiais, esta área por si só já desempenha as suas operações logísticas. E quais são as outras funções presentes nessa atividade, neste departamento de administração de materiais? A gestão, a área de aquisição ou compras, e por fim, o depósito desses materiais que serão acondicionados, guardados após serem realizadas as suas aquisições. Então, essas três subfunções, ou três atividades, desmembram em outras atividades que, coincidentemente, nós vimos em disciplinas passadas, em competências passadas. Então, a atividade de recebimento, a atividade de armazenagem, de estocagem, cadastramento, inventário e distribuição. Lembram-se que essas funções estavam na estrutura de armazenamento, por isso que nós dizemos que muitas funções são exercidas como áreas e atividades de apoio às funções gerenciais da logística. Mais à frente, o que é que nós encontramos? A ressalva sobre a gestão de compras, sobre a administração de compras. O setor que gerencia compras, que administra essa função de extrema importância, precisa lidar com informações claras e precisa. E ele nos diz o seguinte, que é possível que boa parte das orientações tenham seu domínio a partir do nível de controle de informações da gestão de compras em empresas mais estruturadas. Porém, de maior porte, porém, algumas empresas, em especial de pequeno porte, cabe ao profissional Al Moucharif fazer esse papel de administrador das informações, de colher essas informações do que é de fato necessário para ser adquirido, quem são os fornecedores cadastrados, enfim, então entenda que em uma estrutura maior tem-se um grau de complexidade maior e uma gestão na área desse processo. Em estruturas menores, cabe geralmente a um profissional fazer esse gerenciamento de informações, trabalhar com esses dados, com cadastro de fornecedores. Enfim, essa é a informação em síntese que a ressalva nos traz. Mais à frente, que métodos de negociação podem ser estruturados? Então, no nosso material, existe uma infinidade de informações que agregam valor a essa dinâmica, a esse processo de negociação. Lembre-se sempre que num processo de negociação há quem venda e há quem compre. O vendedor assume a postura de fornecedor de materiais da empresa, que é o ente que está fazendo a aquisição de um material ou a contratação de um serviço. Percebam, as duas figuras estão sempre nessa linha de interesses entre quem vende e quem compra. Mas a informação específica e a ressalva se dá na seguinte perspectiva. Você viu que as informações acerca dos elementos que deverão constar numa negociação precisam ser gerenciadas e o resultado de uma boa gestão de relacionamento, especialmente no conhecimento do outro, pode contribuir para um resultado de satisfação para ambas as partes. Então, busque sempre na negociação uma relação ganha-ganha. E aqui, pelo menos, quatro situações em que pode já começar a preparar o terreno durante um processo de negociação. Então, receber o fornecedor é preciso, antes de mais nada, entender qual o objetivo dele em lhe visitar. Se você solicitou dele conhecimento sobre o produto ou serviço que ele está ofertando, então, aí, nessa perspectiva, já se dá o início de um processo de negociação, ou seja, uma preparação do terreno, escutar, de fato, qual o verdadeiro objetivo dele estar lhe oferecendo determinado produto ou serviço. Em seguida, esteja aberto a ouvi-lo, é importante perceber quais são as argumentações dele para que, em seguida, você coloque as argumentações do setor da sua empresa de compra, as suas estratégias, as suas condições. Mais à frente, é preciso deixar claro, de fato, qual é o verdadeiro intuito de existir uma negociação entre fornecedor e comprador. Qual o melhor prazo deverá ser estruturado? Que condições deverão ser estabelecidas? Então, deixe isso claro. Então, as duas partes precisam deixar de forma bem transparente as suas mútuas condições. E, por fim, a ação final. Então, bate-se o martelo, digamos assim. Então, já foi decidido que deverá existir ou não a compra. Então, essas quatro situações, como preparação, abertura, clarificação e ação final são quatro condições determinantes para você estabelecer um processo limpo e transparente de negociação. Mais à frente, como eu já tinha dito anteriormente, o fornecedor, ele é o vendedor. É quem está disponibilizando o material ou o serviço. Então, é preciso que você tenha um bom relacionamento com ele. Que você identifique no mercado quem são, de fato, aqueles fornecedores ou que fornecedor de produto ou serviço pode estar apto a lhe servir, a lhe disponibilizar os seus materiais. Então, muito cuidado nessa perspectiva, porque um fornecedor pode ser maior do que a sua empresa. Ele pode ser um fornecedor de grande porte. E aí, o processo de negociação não é tão simples. Tá ok? Mas, qual seria a ressalva para esse item? Entende-se por fornecedores todas as empresas ou indivíduos interessados em suprir as necessidades de outra empresa em termos de matéria-prima, produtos, mercadorias, mão de obra e serviço. Tá ok? E mais à frente, nós temos um item de extrema importância que faz parte da composição de um processo de negociação ou até mesmo na efetivação de aquisição de material ou contratação. Chama-se ética nas compras. Então, o Brasil clama por esse requisito, por esta condição, sobretudo, quando se refere à clareza e à transparência no processo. Imagine que a ética é esse conjunto de situações e de morais, de regras, que vão nortear esse processo de aquisição de relacionamento entre dois entes jurídicos, a empresa e o fornecedor. Por isso, a ressalva diz o seguinte, que é muito importante que a postura do profissional de compras seja ética, uma vez que, neste tipo de transação comercial, existem variáveis que podem influenciar na escolha do fornecedor e meios de fornecedor ou fornecedores por meios não éticos, o que pode prejudicar a empresa e o bem produzido comercializados por ele. Ou seja, esteja muito preocupado com isso, focado com esta condição, para que não aconteça, no futuro, o envolvimento da sua empresa ou da função da área de compras com fornecedores que não tenham a mesma preocupação que você tem, que são as preocupações éticas que norteiam, de fato, um verdadeiro processo de negociação confiável para ambas as partes. Então, muita atenção nesse contexto. Ficamos agora com essa última competência torcendo para que você, de fato, tenha conseguido desenvolver as suas habilidades e acumular as informações que nós tanto almejamos. Obrigado e um abração a todos. e um abraço a todos.